Lancheirinha pra vocês, gente! E eu começo cortando a frutinha da Alice, que vai ser laranja, então eu tô picando ela aqui bem bonitinha, né, pra colocar na lancheirinha. Ajeitei tudo aqui, ficou bem bonitinho, olhem só, eu adoro. Aí os salgados vão ser quatro risoles, né? Olhem só que fofura, gente. Aí o doce vai ser essa tortinha de ricota. Aí eu tinha lembrado que eu não coloquei o guardanapo, então tirei tudo e coloquei o guardanapo, tá? Porque eu já tinha ajeitado ele. Vamos fechar a lancheira. Colocar aqui, né, na lancheira. Aí vamos colocar aqui a colher. A toalhinha é amarela também, como vocês podem ver. E vamos fechar tudo, né? Aí, esse é um suco de... Gente, era pra estar congelado e sujar. Então, olhem só como ficou bonitinho a água de todo dia. Espero que tenham gostado! Até a próxima! Oi, gente, tudo bem? Mais uma lancheirinha pra vocês. E eu começo fazendo essa fofurinha, que vocês vão ver o que vai sair aí. Olhem só os palitinhos, pepino, cenoura. E temos uma tulipa! Olhem que fofo, gente! Agora eu cortei uma goiabinha aqui, coloquei no potinho e coloquei uma das florzinhas em cima. Pronto! Agora um sanduíche que é o preferido da Alicia. Ele é de frango com maionese. Aí eu fui colocar esse molde e ficou esse coelho horroroso aí, tá, gente? Era pra ser um coelho. Quanto mais eu mexia, pior ficava. E tá pronto, gente! Nosso coelhinho de Chernobyl. Agora eu peguei um guardanapinho, coloquei o coelhinho feio ali, né? A florzinha. Coloquei na lancheirinha tudo, bonitinho. Esse docinho de chocolate, colher pra ela comer, a toalhinha. Fechei. E esse daí, gente, é um suco de manga congelado. Então até ela tomar, vai estar descongelado. Espero que tenham gostado! Tchau! Tudo bem, gente? Começando pela frutinha, pra lancheirinha da Alicia ficar bem saudável. Vou colocar também algumas uvas, né? Vou fazer um mix aqui de uvas com melão. E agora uma laranja laranja. Olha que satisfatório, gente. É muito linda, né? Olhem a cor dela. Agora eu vou arrumar bem bonitinho aqui. Colocar um guardanapinho. O salgado vai ser uma empada. E dois risoles de frango, tá bom? Vou arrumar aqui. Garfinho, garfinho. Olhinhos felizes, porque o melão é uma fruta. E a empada está entediada, porque hoje tá chovendo, né, gente? Esse iogurtezinho de chocolate também vai. Vamos colocar tudinho na lancheira. Aqui o guardanapinho, coisinhas. Dá um like aí pro Sonic, tá bom? Colher pra comer o iogurte, né? Vamos fechar aqui a lancheira. Ela vai levar chá de erva doce junto, né? E olha que fofura, gente. A água de todo dia. E espero que tenham gostado. Oi, gente! Mais uma lancheirinha pra vocês. E eu vou fazer um sanduichinho pra Alice levar. Coloquei presunto, maionese, cheddar. E pra iniciar a semana bem, pra ela ficar mais inteligente, colocamos esse molde, né, de quebra-cabeça. Então olhem só como ficou. Vamos arrumar tudinho aqui nesse potinho fofo, né, gente? Vamos colocar uma frutinha que não pode faltar, né? Essa sim é muito boa pra saúde. E vai deixar a criança mais inteligente. Aí tem um docinho, né, de chocolate. Olhem que mimo esse potinho novo dela, gente! Dizem que quem deixar o like pra esse potinho fofo vai ter uma semana muito mais feliz, tá bom? Aí olhem só que coisa mais linda também. O garfo e a colher, o guardanapinho, né? A toalha. Vamos fechar tudo. Ela vai levar um suquinho de abacaxi, né, que eu congelo. E aí quando ela for tomar, ele já vai estar descongelado, né? Então também tem a água que ela vai levar, gente. E até a próxima! Espero que tenham gostado! Mais uma lancheirinha pra vocês, gente! E eu começo fazendo alguns sanduíches, né? Passei maionese aqui no pãozinho. Agora vou colocar um salaminho, queijinho também, né? Bem bonitinho. Amassei um pouquinho porque tava muito grande. Aí vamos colocar tudo isso na sanduicheirinha, né? No porto sanduiche, que é do Mickey, né, gente? E nesse potinho fofo a gente vai colocar frutinhas, tá bom? Vejam como tá tudo combinando hoje do Mickey e da Minnie. Não é de propósito, tá bom? Confiem! Aí vamos colocar tudo na lancheirinha. Tudo fofinho, tive dificuldade aí. Aí esse guardanapinho, esse docinho ela também vai levar, né? Que é um docinho de chocolate. Vamos fechar, gente! Águinha de todo dia e até o próximo vídeo! Tudo bem, gente? Começo cortando o melãozinho aqui pra Alicia levar. Coloquei no potinho alguns garfinhos fofos, né? Olha aí pra fazer um docinho pra ela levar também. Que fofura em forma de flor. Gente, a Alicia amou esse sanduíche. Ela achou muito fofo e come tudinho. Vou colocar um olhinho feliz, guardanapinho. E colocar o sanduichinho dela ali. Vou cortar esse pãozinho em forma de coração. Ficou um pouco despedaçado, tá? É igual meu coração fica quando vocês assistem e não deixem o like. Aí eu fui remendar ali o coração, né? Com alguns olhinhos felizes. Coloquei ali uma florzinha. Vamos fechar todos os potinhos. Colocar na lancheirinha. Ela vai levar esse talaquinho. Olha aí os bacias passando. Vamos fechar a lancheirinha, gente. A água dela. E espero que tenha gostado. Lancheirinha pra vocês, gente. E eu começo passando maionese, ketchup aqui no pão. Então eu tô enrolando ele. Desculpa. Colocar alguns garfinhos fofinhos aqui. Agora eu cortei. Aqui tem o lombinho canadense, né? A fruta, que vai ser banana com canela novamente. Ali você gostou bastante, né? Então eu vou colocar tudo no potinho. E olhem só que coisa mais fofa que vai ficar. Olhem. Colocar a banana aqui no... Aí também a canelinha. Vou colocar uns confeitozinhos fofinhos também. Esse docinho, gente, é amendoim com chocolate. Olha que amor que ficou. Aí é um suco de abacaxi congelado que eu bati de novo no liquidificador. Aí eu vou colocando a lancheirinha, né? Comidinha, o suquinho, a toalhinha da Alicia, gente. Guardanapo, garfinho pra comer a banana. E vamos fechar tudo. A água que ela leva e bom fim de semana, gente. Tchau! Lancheirinha pra vocês, gente. Eu começo passando requeijão aqui no pão pra fazer um sanduichinho, né? Aí eu vou colocar esse moldezinho legal. Tô cortando uma goiabinha agora pra ela levar também, né? É um melão também, bem saudável, né? Olha só que lindo, gente. Aí eu vou fazer uma florzinha aqui. Vocês vão ver, vai ficar bem bonitinho. Né? Já fiz mais bonita, mas essa aí também ficou boa. Isso, agora vamos reservar. O bom, gente, é que a criança comendo esse tipo de pão, ela vai ficar mais inteligente, né? Aham, sim. Aí eu vou colocar os garfinhos lindos aqui. Um garfinho de olho feliz na goiaba, porque hoje é sexta-feira, então até ela tá feliz! Êêêê! Aí vamos colocar a florzinha ali no pãozinho e fechar a lancheira. Gente, olha que amor que ficou. Vamos guardar tudo, guardanapinho, colher. Colinha, fechar. Tem também a água que ela leva e espero que tenham gostado!